Olá a todos os amigos e amigas do acervo do seu zé que quem fala é a babi e para você que está chegando agora aqui no acervo se inscreva faça parte do acervo do seu zé no youtube tá como se inscrevendo obviamente ativando o sininho e após ativar o sininho que você vai fazer você tem que assinar lá em todas fazendo isso você vai receber todos os vídeos que são lançados aqui no acervo durante a semana inteira bom gente sinta-se convidado ou convidada para fazer parte desse canal tá é nós vamos começar aqui no caso os aconselhamentos para a semana pessoal tá mudando um pouco esse quadro eu não tô fazendo previsão mas um aconselhamento e todo o conselho traz um pouquinho de previsão para os signos desde ares até peixes eu tô preferindo fazer assim eu preferi mudar o formato que eu acredito que vai ser muito mais objetivo e vai ajudar vocês de forma mais eficaz tá bom nós vamos iniciar aqui eu vou ajeitar o baralho para gente começar nós vamos começar com áreas o aconselhamento do seu zé para o pessoal de áreas para essa semana é o seguinte ele diz no caso aqui é uma semana com solução de pendências tá eu tô vendo aqui términos de objetivos e prazo dos mesmos tá bom semana de reflexão em relação a algumas atitudes que vocês tomaram durante o decorrer do mês de novembro e para terminar ele manda aqui no caso realmente são situações que vão durar um pouquinho na vida de vocês eu tô vendo aqui realmente algumas pendências talvez vocês fechem um mês com essas pendências e acredito eu que talvez também vocês fechem um ano com algumas pendências assim como qualquer outro cidadão que passa por situações e que essas situações geram pendências está o aconselhamento para semana que uma para vocês pessoal de áreas é para vocês tentarem no caso resolver as situações de vocês o mais rápido possível e o que você não conseguir resolver não tem problema afinal de contas ninguém é um robô então para de se cobrar em relação a essas pendências as quais estão martelo há muito tempo na sua cabeça tá esse aconselhamento o pessoal de áreas para essa semana a turma de touro o seu zé diz o seguinte alguns problemas tá e junto desses problemas pessoas causando esses problemas tá e ajuda em relação a tudo isso eu tô vendo aqui pessoas que vocês podem contar e pessoas que vocês não podem contar as pessoas que vocês podem contar é uma boa né porque a parceria no caso né e as pessoas com as quais você não pode contar é melhor você começar a descartar pare de cobrar presença de pessoas que não querem somar com você a gente não tem que forçar amizades muito menos um taurino ou uma taurina né o aconselhamento para o pessoal de touro que eu vejo aqui no caso é não pedir muito e agir um pouco mais essa semana tá não contar tanto com as pessoas contar mais com você e com as poucas pessoas com as quais vocês também possam vir a contar tá mas eu tô vendo aqui que não há necessidade a necessidade sim de uma reação ou ação da sua parte e não não esperar muito das pessoas é o aconselhamento para essa semana do seu zé o pessoal de touro gêmeos ele traz o seguinte para vocês barreiras que vocês vão ter que enfrentar ou já estou enfrentando um relacionamento proteção e indecisões vejo aqui uma semana de indecisões para vocês na vida sentimental tá e situações que estão estagnadas por um tempo na vida de vocês eu vejo aqui você ficando muito desanimados e para baixo por conta disso o aconselhamento dele para essa semana para o pessoal de gêmeos é acreditar em vocês no potencial de vocês e que vocês conseguem resolver qualquer tipo de coisa o que o que é pode gerar uma indecisão pode gerar uma insegurança como a gente pode ver aqui então acredito que ele pé ele também pede mais autoconfiança da parte de vocês para coisa fluir tá então autoconfiança para essa semana tá bom pessoal de gêmeos câncer o aconselhamento da semana ele manda aqui no caso cuidado com a saúde notícias boas pode ser prosperidade e afetividade vai ser uma semana emocional tá vão ter notícias boas nos caminhos de vocês por ser uma semana emocional aqui pessoal de câncer o cuidado é mais com a saúde e um sentimental de vocês tá é tem muita coisa boa para acontecer procurem não se influenciar com energias ruins exteriores tá e se cuidar melhor em relação à saúde pessoal de câncer mas em suma aqui uma semana positiva o que ele pede é que vocês recebam as novidades de braços abertos mesmo que as próprias novidades não sejam aquilo tudo que vocês esperem tá bom para leão seus é mando o seguinte alguns problemas tá comunicação adversidades e limitação eu vejo aqui uma semana um tanto limitante para a gente né que eu também sou de leão e um pouco de falta de comunicação é uma semana de introspecção até porque o rei de pausa é uma carta de mobilidade eu vejo essa mobilidade travada tá e isso é necessário tá bom pelo menos para essa semana não falar demais não agir demais também isso também pode gerar um efeito contrário ao que você realmente almeja para sua vida portanto cuidado com as palavras e cuidado com as ações tá bom leoninos virgem ele manda no caso eu vejo alguns cortes tá cobranças objetivos e metas é a semana das metas tá bom muita cobrança de vocês para consigo mesmos também eu tô vendo aqui vocês tirando umas pessoas dos caminhos de vocês e isso é necessário tá bom para o pessoal de virgem acredito eu que esses cortes são necessários né para dar uma balanceada né na no social de vocês mas eu também tô vendo muita cobrança tá por conta de realização de metas pessoal nem sempre dá para realizar todas as metas que vocês almejam portanto a necessidade de vocês prestarem mais atenção em relação ao que vocês pensam sobre vocês mesmos que vocês têm capacidade tá libra ele diz no caso contentamento inveja sensibilidade e negatividade é uma semana bem sensível aqui para libra por conta de energias contrárias por conta de invejosos a dama de copas é sensibilidade e o rei de espadas é energia negativa o que eu enxergo aqui para vocês é vocês conseguindo coisas conseguindo situações mas causando muita inveja e essa inveja possa vir a trazer energias ruins para vocês o respaldo aqui que lhe manda para vocês é tomar cuidado com amizades falsas o aconselhamento é para você afastar de quem você sente que não quer o seu bem tá então essa semana se afastar de gente ruim de gente que faz mal para você tá bom para escorpião ele manda aqui é parece que são desvinculamentos adversidades tá expectativas e também ele manda metas eu tô vendo aqui frustrações essa semana pessoal de escorpião opção é eu tô vendo aqui introspecção e também pessoas não concordando com o que vocês acham que é de melhor para vocês o que o seu zé diz aqui é para vocês se ouvirem tá não deem tanta atenção para quem pensa diferente de vocês só a gente sabe o que é melhor para nós mesmos não é isso então se você ficar seguindo o aconselhamento dos outros direto se você ficar seguindo ideias alheias você nunca vai se realizar se auto realizar com o nome de copas mostra eu tô vendo aqui vocês muito travados tá por conta disso tudo então aconselhamento é ouvir mais a sua intuição e procurar seguir os seus instintos os seus desejos e que você realmente acha que é bom para você tá sagitário aconselhamento aqui no caso a reflexão tá cuidado para não se atrapalhar desapontamentos e perda de tempo bom a semana de reflexão tô vendo aqui uma série de atitudes que estão gerando retrocessos vocês estão fechando os próprios caminhos de vocês para qualquer tipo de situação vocês estão se desapontando e também perdendo tempo ou seja é hora de se reiniciar né o computador não tem que ser reiniciado às vezes quando ele atualiza tem que instalar uma nova configuração a mesma coisa é quando a gente tá errando demais né a gente tá tentando acertar e tá errando errando então é melhor reiniciar aí no caso tudo ela mas essa semana aqui é mais que você pensar sobre suas atitudes e sobre o que você realmente acha que é bom para você tá mas em suma aqui ele aconselha você repensar melhor o que você quer e repensar melhor em relação às suas atitudes está porque eu tô vendo aqui muitos entraves tá bom capricórnio ele manda no caso mobilidade caminhos abertos é uma introspecção também que faz parte dos capricornianos e também limitações eu tô vendo aqui caminhos abertos para vocês só que eu tô vendo aqui que vocês estão muito negativos em relação a vocês mesmos tá tem movimento tem vitória aí vindo pelo caminho de vocês só que eles estão tendo dificuldades para enxergar isso tá vocês estão em retrocesso em alto retrocesso vocês estão se auto retrocedendo se autodegradando então muito cuidado com essa autodegradação porque a dama de espadas é uma carta muito cruel e fria né são pessoas que podem ser cruéis até consigo mesmas então reflita um pouco sobre as suas atitudes porque tem muita coisa boa para acontecer a semana aqui é de aceitação em relação às coisas que estão por vir tá aceite tá o que a vida está oferecendo para vocês e não se limitem por causa de ninguém tá para os aquarianos ele diz aqui nossa uma negatividade traição e também manda uma energia aqui uma energia de revés e uma pessoa que se sente perdida um vareto de espadas né eu sempre enxergo aqui como a encruzilhada né vários caminhos e a pessoa não sabe para onde se virar qual caminho pegar vocês estão sofrendo muitos revés aí sociais pessoas mentirosas pessoas que falam que gostam de vocês na realidade não gosta tá é que querem ferrar vocês então a semana aqui é para se livrar disso tudo tá ao ambiente não tá te fazendo bem se afasta as amizades não estão muito legais corta vínculo o trabalho tá acabando com a sua saúde então é melhor você pedir a sua demissão tá que eu tô vendo aqui que são só situações que estão te fazendo mal vejo muito esforço pouco reconhecimento chegou a hora de você pensar e ver o que é melhor para você mesmo tá então siga esse aconselhamento que eu tenho certeza que esse sufoco que você tá sentindo aqui vai passar tá bom para finalizar nossos amigos piscianos é decepções retrocessos né com terceiros no caso cortes também renovação né e ele finaliza com escolhas a semana de escolhas tá ou você escolhe se auto renovar ou você se escolhe é se dar mal tem dois caminhos aqui você vai ter que escolher sendo que a escolha não é fácil a escolha sempre vem com algumas perdas seja de amizade seja de afetividade então é um momento de escolha e ver o que é melhor para você tá se a situação te faz mal então é melhor sair se te faz bem permaneça continue tá mas em suma aqui é uma semana de escolhas faça a escolha que é mais propícia para você tá bom bom pessoal esses foram os aconselhamentos eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o seu like para o seu amigo também vê o do signo dele eu vou ficando por aqui vou deixando aquele grande aché a todos vocês meus amigos até o próximo vídeo tá